O secretário das Nações Unidas, António Guterres, fez um alerta à comunidade internacional nesta sexta-feira ao divulgar um relatório sobre mudança climática. Segundo ele, o mundo segue um curso catastrófico que provocará um aumento na temperatura média de 2,7 graus Celsius até o final do século. Guterres lembrou que as nações se comprometeram a combater as emissões de gases de efeito estufa, mas as promessas vão na direção errada. O documento é uma avaliação dos compromissos dos 191 estados que assinaram o Acordo de Paris sobre o Clima em 2015. Do total de países, apenas 113, que representam 49% das emissões de gases do efeito estufa, atualizaram os compromissos nacionais até 30 de julho, conforme estipulado nos prazos estabelecidos. O relatório prevê que as emissões desse grupo, que inclui Estados Unidos e União Europeia, diminuirão 12% até 2030, em comparação com 2010. Mas Guterres explicou que as contribuições de todos os 191 países em seu conjunto implicam em um aumento considerável de 16% das emissões globais em 2030, em comparação a 2010. De acordo com a ONG Climate Action Tracker, que analisou o relatório, China e Rússia não atualizaram seus compromissos de redução de emissões. O grupo de especialistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, citado pela ONU, diz que, a menos que sejam tomadas medidas imediatas, as emissões podem provocar um aumento da temperatura em torno de 2,7 graus Celsius até o final do século. O grupo de especialistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, citado pela ONG